Maria do céu, o que foi menina? Tu viu essa foto que os teus 10 ficantes tiraram o Ju? Meu Deus, mentira. Antes de ficar com eles, você não confirmou que eles não tinham nenhum contato, que eles não eram amigos, que eles não se seguiam no Instagram? Esqueci de ver essa parte, e agora? Agora você senta e chora, porque você tá parecendo uma marmita de delivery, onde cada dia você vai em uma casa diferente. Um brum, parça! Ah, mano, onde você pensa que vai? Mas sim, mãe, como assim? Pra tá toda arrumada assim, toda maquiada. Se tirou os pelos do sovaco também, aí vai sair mesmo. Não, mãe, é só pra fazer a nova dancinha do Tik Tok. Um brum, parça! Amorzinho! Ah, oi, amor! Como que eu tô? Você se arrumou pra ir na padaria? Traz um chineque pra mim lá. Chineque de banana. E a namorada mesmo com gripe é linda, maravilhosa, a mulher mais linda desse mundo. Você é linda com o cabelo cacheado, você é linda com o cabelo liso, você é linda sem cabelo, você é linda até sem rosto. Ah, pode ser que tem só pele, que a sua pele vai ser linda, perfeita, a mais macia do mundo. Lumbrum, parça! Oi, com licença! Tudo bem, moça? Será que você poderia me ajudar? Eu tenho 12 filhos e tem mais um que tá no forno. Eu quero bater o recorde do filme 12 é demais! E eu tô desempregado e não encontro emprego em lugar nenhum. O senhor não teria um dinheirinho pra poder me fortalecer? Nossa, moça, você veio no momento certo. Porque o meu pai tá precisando de uma faxineira pra trabalhar na nossa empresa. Eita, eita, que negócio é isso aí? Sai daí, isso aí é um vírus, sai daqui. Sobe com essa carteira daqui de perto de mim. Eu não gosto desse negócio aí, não. Lumbrum, parça! Ai, meu Deus do céu! Ai, ganhei o dia com esse comentário! Tchau, 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 tchau!